E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Everton E hoje estamos aqui na nossa sobrevivência É o apocalipse zumbi no LastCraft, mano Um jogo que eu baixei antes de ontem E bora ver como é, né? Se ele é bom, se ele é ruim Mas mano, eu baixei ele antes de ontem E eu fiquei jogando um pouco pra ver como era, né? Só pra ver como era, que eu tô jogando no modo história Mas tem outros modos também Mas então, mano, bora jogar o modo história Pra gente ver como é Tá carregando aqui, mano E vocês estão vendo aí que é um jogo já de Minecraft Tem que ser, né? Não é o nome, mano LastCraft tem que ser de Minecraft Ok Então Tá aqui aparecendo um monte de zumbi Tá? Aparecendo um monte de zumbi E eu aparei aqui, gente, que eu tinha que matar 5 zumbis E 5 escorpiões do deserto Pois é, eu tô tentando matar eles Esse zumbi é gigante, mano Ok E o meu inventário que tá cheio, eu acho Eu não me lembro É, só que Eu não me lembro que É, eu só aparei aqui, mano Eu não me lembro disso Então eu tenho que matar 5 escorpiões do deserto Pronto Opa Opa Biscoito crack Ok Tem mais uns escorpiões do deserto Mata aí Ah, meu Deus Ainda tem mais De mais uns escorpiões do deserto Ah, meu Deus Olha aqui Olha aqui Opa 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 Porque agora eu tenho que matar zumbi, mano Agora Zumbi Tem zumbi aqui? Tem Foi invadida por zumbi Então A gente tem que matar eles Óbvio, né Todo jogozinho vai ter que matar eles Ai, mano Tô sendo muito Putz E agora eu vou ter que matar os zumbi Nunca quero arriscar Porque eu tô com pouca vida, mano Eu tô com o mato No zumbi todo Na Metralhadora Porque eu tô com pouca vida, mano Eu tô com medo de morrer Eu tô com muita medo de morrer Vocês tão vendo ali Minha vida Tá bom Tá lá em cima No canto Esquerdo Tá ali minha vida, mano Porque eu tenho O Lacha Crack Só não tenho água, mano Tem que matar sim Já matei tranche Nunca quero arriscar Porque Só uma Palada Eu morro Ufa Ganhei Ego, né Mano Me salvou, véi Nossa O novo nível É muito bom, mano Porque no novo nível É tipo Eu ainda ganhei Mais munição Obrigado Deixa eu ver Outra coisa Conquista Pega aqui Dinheiro E com esse dinheiro A gente pode cobrar Coisas no mercado Então É Eu ganhei munição Aqui De M9 Pronto Aqui já dá Eu Coloco na minha Puxa lá de novo Deixa Com ela Sim Ah, já troquei Porque Essa pessoa aqui Chegou Muito Boa O nome dela Quebrada Não Espera aí Vamos Dar Essa arma Quebrada Mano Dar Uma Quebrada Justo Aqui Tem uma construção Aqui pra fazer Já posso fazer Uma machada Só que eu já tenho Então Já mata Que bom Crack Vai lá Fazer um acordo Lá com O chefe Bola Gente Mandou A gente Matou Esses Zumbis E Esses Esses Pioçadas Mesmo Deixa eu Mato Esses Zumbis Esses Toma 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 Nem Chegou Perto Ok Agora Vou Matar Aqueles Scorpion Não Gasta Mal Tem Dois Tem Três Na Verdade Que eu Vi Ali Três Toma Aqui Um Refrigerante Deixa eu Comer Uma boa Cinto Pelo Visto Saiu Os Capangas Aqui Dele Ainda Tem Mais Aqui Eu Comprei Minha Parte De Acordo Os Zumbis De Copinha Não Vou Mais Incomodar Ainda Tem Mais Lá Meu Filho Se Você Não Viu Mandei Os Homens Até Cafeteria Não Para Se Preocupar Com O Curo Do Se Amigo Acho Que É Melhor Eu Ir Lá Ver Pessoalmente Mesmo Assim Está Bem Eu Sempre Cumpro A Minha Palavra Você Avisar Ao Clark Que Vamos Cuidar Dele Pelo Preço De Sempre Ok Tenho Uma Água Aqui Tenho Mão De Co Vou Até Vem De Vem De De Matar Aquele Ali Não Melhor Não Senão Eu Mato São Demais Tem Mais Um 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 Dois Três Mas Se Ele Se ele vier pra cima de mim eu vou ter que matar ele Aí ele veio Eu dei um tiro na ele Tá aqui sim meu filho Isso é muito bom Ok, eu não vou matar aquele escorpião É que eu tô com pouca bala Vocês tão vendo aí que eu tô com pouca bala E se eu matar o escorpião Na faca Posso perder vidro E eles não tem como recuperar É só passar de lã Mano, eu queria muito um carro velho Pra eu poder voltar pra minha casa Ok, a gente tem 7 minutos Aqui de gravar foi O curvinho tá aqui Tem outro player aqui Mano, por causa aqui E aí Betis, tudo bem? A gente conhece Ok, eu não tenho como é que ela Oi, ela me conhece Tudo bem, né? Ah, tá aqui o Clark E aí Clark Os guardas de Dólar estão aqui Bom trabalho Dólar me pediu pra avisar que ele vai proteger você pelo preço de sempre O preço de sempre? Você pirou? Não podia ter negociado um precinho mais camarada? Mais camarada? Cuidado Cuidado Que eu não tenho um controle Eu tenho um controle Que eu tenho um controle Eu tenho um controle Mas dá pra cá Poxa, eu tô jogando aqui no jogo, aí ele te manda ler, mano, uma coisa gigante, mano. Já tenho um monte de livro aqui pra ler. Oxi, mas quer que eu leia uma coisa gigante? Preguiça. Encontre o livro de receita. Eu vou ter que encontrar aqui. Pra cá? Ou pra lá? Pra cá, mano. Aqui é o lugar dos bandidos. Esquecido. Deixa eu ir pra lá. Ah, meu musulá tá cheio. Agora que eu percebi. Os biscoitos. Ah, eu tô com sede. Por que eu não tô no meu almoçar? Ah, tá bom. O livro de receita tá onde, meu amigo? Cadê a minha filha? Vai ter uma porrada. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like. Antes de eu botar esse cara aqui, ó. E agora, dá o like, mano. É, então. Olha, já encontrei o livro? Como eu sei? Então. Gente, até o próximo episódio de LastCraft. Eu volto com a sobrevivência desse mano, ok? Então, gente. Falou!